Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Gabi e hoje estou aqui no Adote Me, que chegou esse lindo pet aqui de Halloween, que é o Fogatriz, gente, e ele tá neon, então tipo, chegou hoje meio dia aqui no Brasil, e agora é meia noite, ou seja, 12 horas passaram, então eu tô com ele aqui neon, galera, e eu não sei, confesso que não sei o que esperar das ofertas, eu espero que seja uma oferta bombástica, lembrando que as ofertas que eu vou receber nesse vídeo, provavelmente vocês não vão receber daqui a umas semanas, uns dias aí, porque cada vez que passa, o valor vai caindo, infelizmente, de qualquer pet, tá? Então como ele é novidade, talvez seja que ele esteja um pouquinho valorizado ou não, né? É o que a gente vai ver. E ele é um pet ultra raro, tá, gente? Então, bora lá ver as ofertas e já deixe o seu likezinho. Recebemos a nossa primeira oferta, e eu já confesso pra vocês que eu não curti, tá, gente? Infelizmente, não é o que eu procuro, quatro pets iguais mais a DD, eu quero outra coisa diferente, mas enfim, eu vou rejeitar aqui, porque eu não curti. Vem a nossa segunda oferta, e eu confesso que, assim, tá maravilhosa, galera, sério, eu tô querendo muito aceitar, nossa, essa oferta aqui me chamou muita atenção, Ouriço, Lula e Camaleão, os dois são lendários. Eu vou aceitar aqui, vou dar uma pensada, não sei, vou pensar. Depois de muito bate-boca... É, eu fiquei pensando, ele também pensou e ele acabou desistindo. Eu queria aceitar, porque, assim, eu sei que o Ouriço, ele vale, tem um valor bacana. Só que eu não sei se ele tá valendo ainda Canguru, teve uma época que ele tava valendo Canguru Neon, então eu não sei, gente. Mas, assim, ok, não quis, não rolou, não foi. Aqui vem um dragão de lavanda, não vou aceitar, acho que tá meio baixo em relação às outras, mas não deixa de ser um pet maravilhoso. Uma Tartaruga FR, um dragão de lava R, olha que ofertaça. Realmente uma oferta muito boa, me chamou atenção. Eu acho que eu não vou me precipitar, mas eu acho que é uma boa oferta. Bom, gente, eu vou colocar uma poção de voar aqui nesse pet, porque, assim, eu tô bem cansada, já é bem tarde, então eu não posso ficar, tipo, falando muito. Então eu vou dar uma poção de voar pra ele, só pra eu ser melhor notada, porque eu tô bem pequenininha aqui, né? E aí tá demorando pra vir as ofertas, então eu vou tentar ficar um pouco maior pro pessoal me enxergar. Hoje eu estou no dia seguinte que esse pet chegou, então ele desvalorizou mais um pouquinho, gente. E essa foi a oferta aí, eu não curti, já vou recusar. Não tá ruim, não tá ruim, são três pets aí com poção, mas, sei lá, galera, não é simplesmente o que eu espero. Esse aqui já, opa, já melhorou, que aí é uma coisa que eu espero, né? Mas eu acho que poderia rolar alguns ADDs. Ixi, a pessoa tá pedindo pra eu adicionar, acho que não, né, gente? Eu já não tava querendo muito, aí a pessoa pediu ADD, aí eu meio que desisti. Essa aqui tá até que babado, galera, são quatro lendários. Ok, esse aqui não é tão valorizado assim, mas são três quimeras aqui lendárias, então assim, tá até que bacana. Não vou ir, tá? E lembrando que o meu pet é ultra raro e não lendário. E galera, temos outra oferta aqui bombástica, que é o dragão de lava. E aí adicionou umas coisas maravilhosas aqui, como o Baku, a Iena, que é um pet super antigo, sem poção. Então assim, eu gostei muito dessa oferta. Não vou por enquanto, mas é uma ótima oferta. Galera, uma oferta um tanto quanto interessante, porque, ó, temos um lendário canguru e aí um búfalo zumbi. É maravilhoso, ultra raro, essa nova moto zumbi que tá meio xodó, assim. E altos pés aqui, bons. Então assim, mexeu com meu coração por causa desse canguru. Mas, vamos com calma. Gente, olha que babada essa oferta, porque assim, se você for pra pensar, cara, são dois pets diamantes, sério. Fora outros aqui, que tem um valorzinho legal, dois lendários aqui. Galera, a oferta tá bem bacana. E agora eu vou mostrar algumas ofertas interessantes que eu recebi no grupo do Facebook, que eu comento pra vocês direto. Que são os grupos gringos, e eles tendem a ofertar até que bacana. Então eu vou mostrar as que mais destacaram, na minha opinião. Essa aqui, o cara ofertou dois dragões de lava, eu achei bem legal, porque o dragão de lava, ele tá bem valorizado. Essa pessoa ofertou um crocodilo montável, um golem FR e um platypus também. Essa moça ofertou uma curu de invernal neon. Esse aqui ofertou uma capivara neon também, uma oferta bem bacana. Em outro grupo, esse cara ofertou uma rena do ártico e, gente, é uma rena do ártico, né? Esse aqui ofertou um flamingo R e aí chegou na hora de trocar e ele pediu pra adicionar e eu não quis. Então não acabou, acabou não rolando essa troca. Essa pessoa ofertou uma coruja invernal neon e também um urso branco neon, galera. Eu gostei dessa oferta aqui. Essa também tava até que bacana, porque era uma formiga mega neon, uma kitsune neon. Um cão robô, um ovo do Japão e um ovo da floresta. Tava bem legal até. Um alicórnio neon e duas quimeras e alguns ADDs. Nossa, eu queria muito ver esses ADDs, mas a pessoa acabou não me respondendo. Uma king bee neon, um furry FR. E esse aqui eu nem lembro qual que é, gente. Essa oferta também tava boa. Esse cara perguntou se eu aceitaria tudo isso. E eu acho que valeria a pena se aceitasse, tá? São cinco lendários aqui, mais alguns ADDs fracos. Mas aqui já poderia sair um neonzinho legal, gente. Tava legal, não tava ruim, não. Uma lhama neon FR, também curti. A lhama é bem antiguinha aí, gente. E me ofertaram 120 robux também. Mas, gente, por mais que a pessoa escreva aqui que tem sete sucessos, eu não consigo confiar e eu não tenho interesse nesse tipo de troca. E aí, gente? O que vocês acharam das ofertas? Vocês acharam que ficou babado? Ou tipo, ah, mais ou menos? Comenta aí que eu tô muito curiosa pra saber qual é a sua opinião. Não se esqueça de deixar o like maravilhoso. Um super beijo para todos vocês e até a próxima! Um super beijo para todos vocês! E aí, gente, por favor! O que você faz isso?